A ponte sobre o rio Joanes, que liga o litoral norte à capital baiana, passa por intervenções na manhã desta segunda-feira. Segundo a concessionária Litoral Norte, que administra o trecho, os trabalhos de manutenção se estendem até às 14 horas de hoje. Por conta da manutenção, uma das faixas foi interditada, o que causou grande retenção no fluxo de veículos.